Vamos lá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, hoje dia 15 de setembro, sexta-feira, vamos aqui trazer um alerta geral para quem mora sozinho e recebe o Bolsa Família. Gente, muita atenção, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês algumas informações, como vocês sabem o governo federal está frequentemente fazendo averiguações nos cadastros unipessoais e é por esse motivo que está havendo muitos bloqueios e cancelamentos, então fique ligado para você não perder o seu benefício. Olha só, vamos passar aqui para vocês quais são os grupos que estão sendo averiguados nesse momento. Recentemente o governo federal emitiu um importante aviso às famílias unipessoais que são beneficiadas pelo Bolsa Família. De acordo com as novas determinações, caso os beneficiários não tomem as devidas providências, poderão ser excluídos do programa social. A saber, atualmente, está acontecendo o pente fino no Bolsa Família, que foi iniciado com a finalidade de detectar cadastros com irregularidades do benefício e assim cancelar os pagamentos que estão sendo feitos indevidamente. Gente, olha só, existe aqui seis grupos no total, onde está sendo feita especificamente essas averiguações. Quem são esses seis públicos? De acordo com informações oficiais, a análise de dados está sendo realizada de acordo com a divisão de grupos. Atenção, porque é feito por divisão de grupos. A divisão está sendo feita da seguinte forma, grupo 1. Beneficiários unipessoais do Bolsa Família, com atualizações no Cade Único entre agosto e dezembro de 2022. Então, esse é o grupo 1, onde está sendo feita as averiguações unipessoais. Grupo 2. Beneficiários unipessoais do Bolsa Família, com atualizações no Cade Único entre junho e julho de 2022. Grupo 3. Beneficiários unipessoais do Bolsa Família, com atualizações no Cade Único entre março e maio de 2022. Grupo 4. Beneficiários unipessoais do Bolsa Família, com atualizações no Cade Único entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Grupo 5. Beneficiários unipessoais do Bolsa Família, com atualizações no Cade Único até outubro de 2021. E, por fim, o grupo 6. De registros unipessoais do Cade Único, de não-beneficiários do Bolsa Família. Então, gente, no total, são cinco grupos de famílias unipessoais que estão recebendo o Bolsa Família. É importante que vocês prestem atenção em quais desses grupos vocês estão inseridos. Se é no grupo 1, se é o grupo 2, se é o grupo 3, tá bom? Verifica aí certinho qual é o seu grupo. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários e fique ligado, gente, porque o governo está notificando. Inclusive, tem muitas pessoas que já receberam, nesse mês de setembro, informações para atualizar até o dia 13 de outubro. Ou é 13 ou é 15. Acho que é 13 de outubro, tá bom? Então, deixa aqui abaixo no campo dos comentários qual é o seu grupo. Qualquer dúvida que você tiver também, comente aqui abaixo. Compartilhe essa informação. Se inscreva em nosso canal. Qualquer novidade, eu volto aqui novamente para estar atualizando vocês. Beleza? Até a próxima e fiquem com Deus.